Oi! Seguindo com a semana do Oscar, a gente está falando aqui sobre as indicações. Hoje, quem vai levar o Oscar de melhor direção? Estão os indicados. Estão os indicados. Você viu aí quem concorre à melhor direção nesse Oscar, começando pelo Todd Field, que trouxe na tela a dramaticidade e a força narrativa de Tartt. Ele, aos 58 anos, decidiu colocar Cate Blanchett num papel muito forte, às vezes até antipático, da maestrina que assume por primeira vez a Filarmônica de Berlim. O Todd Field já nos deu alguns filmes como Pecados Íntimos e Entre Quatro Paredes, que já dá para perceber um pouco como é que ele trabalha por trás das câmeras. A dupla Daniel Kwan e Daniel Scheiner é responsável por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Eles são os diretores dessa produção, que é uma comédia de ação e ficção científica que tem arrebatado fãs e também o aplauso dos críticos. Eles estão concorrendo nessa categoria depois que tornaram aí o filme um dos maiores sucessos comerciais da sua produtora. Então, atenção para a dupla dos Daniels. Outro competidor forte nessa categoria de direção é o Martin Macdonald, que concorre pelo trabalho que fez em Os Bunches de Inchering. Ele é quem dirige, aos 52 anos, o trabalho, por exemplo, de Colin Farrell, que está fortemente aí mostrando seu talento nessa produção, que é um pouco um olhar sobre a guerra, mas a guerra, na verdade, vinda dos relacionamentos humanos. Os dois amigos quase que inseparáveis em determinado momento da guerra civil na Irlanda acabam se separando e o olhar do Martin Donovan é sobre esse universo. Ele é o mesmo diretor de três anúncios para um crime. Lembra? Filme que também fez muito estardalhaço no Oscar, no BAFTA e no Globo de Ouro. Uma forte novidade também que compete na categoria é o diretor sueco Ruben Ostlund. Ele é o responsável por Triângulo da Tristeza. Aos 43 anos, esse cineasta, produtor, roteirista e diretor de fotografia decidiu colocar em cena um trabalho que coloca as diferentes classes sociais em conflito. É um filme que tem provocado também muitos comentários em diferentes níveis em várias partes do mundo. E, quando esteve no Festival de Cannes, saiu de lá com A Palma de Ouro. Então, atentos a essa produção e ao trabalho do Rubens Rostlund. E, finalizando essa lista de concorrentes, está ele, né? Aos 86 anos, Steven Spielberg vem de novo para concorrer nessa categoria com o filme Os Fabelmans. É um filme que se baseia em algo na vida do próprio Spielberg, desde pequeno, sobre o relacionamento e a influência que o cinema teve na sua vida e que ele também teve no cinema. E o mais interessante também é que Spielberg é o único diretor, o primeiro até agora, a ser indicado na categoria de melhor direção do Oscar em seis décadas diferentes. E está aí, forte e muito criativo em um momento importante de sua vida. Um ano difícil em todas as categorias. E nessa de direção também, para você imaginar quem pode ganhar. Qualquer um deles pode ganhar. Mas há dois filmes que despontam na direção. Os Irmãos Daniel, de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, que já receberam, inclusive, o prêmio da categoria do Sindicato dos Diretores. E o Spielberg, em seus 86 anos, mostrando aí uma força de narração e de criação. Qualquer deles pode levar o Oscar. É isso aí, seguimos com o Oscar. No próximo encontro, a gente vai falar sobre o melhor filme, que é a categoria mais esperada e mais desejada do Oscar. Fica com a gente. Tchau. 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 Tchau.